Enquanto não apareceu mulher do cangaço, o cangaceiro brigava até enjoar. Depois, diante de qualquer perigo, logo se podia ouvir. Corre! Corre! Quando eu entrei, Lampião tinha 200 homens, separados em grupos para despistar as volantes. Muitos dos oficiais já tinham mulheres. Por isso, Luiz Pedro, Pancada, no fim até os cabras. Elas não lutavam. Uma vez viu uma delas brigar com um homem, foi Dadá. No dia em que seu marido, Corisco, caiu baleado nos dois braços. Maria Bonita usava uma pistola Mauser de 11 tiros, mas também não atirava nada. Não achava ela bonita, não. Era baixinha, grossinha, pernas meio tortas, cintura fina, quadris bem largos. Atrás era batidinha como uma tábua. Tinha o rosto cheio, redondo, andava com botas de couro de bode, bem colada nas pernas. Usava saia de couro, abaixo do joelho, uma blusa de couro. Ela sempre tentava me derrubar. A gente brigava, era ruim. Lampião não ligava. Olhava e recomendava. Depois não vão se zangar. Era só brincadeira. Aos poucos, o bando foi ficando cheio de mulheres. E homem de batalha não pode andar com relação com mulher. Se o cangaceiro tem uma relação sexual, pede o poder da oração. É uma espécie de amuleto pra ele. E seu corpo fica como uma melancia. Qualquer bala atravessa. Por isso, antes, seria necessário alguns cuidados. O cangaceiro deve tirar a oração do corpo. Entregar ela ao amigo por 15 dias. E antes de usá-la novamente, precisa tomar um banho. Lavar bem as roupas do pecado. Eu tava naquele dia na Grota do Angelo. A gente tava acampado perto do Rio São Francisco. Lampião acordou 5 horas da manhã. Mandou um dos homens a reunir o grupo. Para rezar o ofício de Nossa Senhora. Enquanto lia a missa em voz alta. Todos nós ficávamos ajoelhados. Ao lado das barracas. Respondendo amém. E batendo no peito na hora do Senhor Deus. Terminado o ofício. Lampião mandou a Mouros buscar água pra fazer o café. Mas quando ele se abaixou no córrego. Veio o primeiro tiro. Havia uma metralhadora atrás de duas pedras. Há 20 metros da barraca do Lampião. O Pedro de Canda era um dos nossos. Havia nos traído. E acho que tinha dado ao sargento Zé Procópio até a posição das camas. Uma rajada de metralhadora cerrou a ponta da minha barraca. Meu companheiro do mergulhão levantou-se de um salto. Mas caiu partido ao meio por uma nova rajada da metralhadora. Eu permaneci deitado. Com o jeito que coloquei um bornal de balas no ombro deleito. Um sobressalento no esquerdo. Calcei uma percata. A do pé esquerdo não quis entrar. Quando levantei vi um soldado batendo com um fuzil na cabeça de mergulhão. De repente ele estava com o cano de sua arma encostada na minha perna. E eu apontava meu mosquetão contra sua barriga. Atiramos os dois ao mesmo tempo. Caímos os dois. E fomos formar uma cruz junto ao corpo do mergulhão. Levantei devagar. O soldado estava morto. Minha perna não foi quebrada. Então vi Lampião caindo de costa com uma bala na testa. Moeda, tempo duro, quinta-feira. Todos estavam mortos. Maria bonita, ferida, escondeu-se debaixo de algumas pedras. Mas foi encontrada e degolada viva. Não havia tempo para chorar. As balas batiam nas pedras, soltando faísca e lasca. Ouvia-se os gritos por toda parte. O inferno. O espelho ainda gritou. Não conseguiu. Caiu atingido por uma rajada. Corri até ele. Peguei seu mosquetão. E com o Zé Sereno conseguimos furar o cerco. Tive a impressão de que a metralhadora endiçou no momento exato. Para mim foi Deus. app. O FAY make do Corpoio O FAY make do Corpoio Obrigado.